A vida da brogueira é fácil, eu fui na rua comprar esses amigos aqui de manhã, essas telas, essas telas, menina, que mãe me botando em casa, presepada, eu lá na rua andando com esses negócios, esses estufos no meio da mão, no meio da feira lá, pra botar aqui, gente, em volta da casa aqui tudo, é, por quê? Porque o bonito dos gatos tá entrando pra cima do gesso, eles entram por essas gretas aqui, ó, aí vai botar essas telas aqui na casa toda, entendeu, arrodeando a casa todinha aqui, é, no redor aqui, ó, do, do coisa, porque os gatos sobem na grave, se penduram aí, entra pra dentro do gesso, vocês acreditam, aí o gesso racha todinho, esses gatos daqui é terrorista, eles fazem terror aqui em casa, aí fui comprar cedo essas telas, cedo, fui só comprar essas telas e uma tinta pra pintar a cozinha. Minha filha, bora cuidar, querida, cuida, vamos, mulher tem que alentar aquelas cadeiras, tô lá fora que tá lá, que botou lá, menina, mulher é o povo, você acaba naquela bem do seu plena, dormindo, minha filha, não tá nem tchum, tu vai arrendar tua mãe assim, tchum, Jesse, ó pra mim, ei, lindo, ó pra mim, vida, arrendar tua mãe, A nossa mãe é muito sonda pra mim, ela não tá nem tchum pra nada, mãe, ó, tá dormindo, minha filha, é mole, cuida, beijo, lindo. Gente, cheguei agora na rua, né, tomando agora um banho de Patrícia, de mangueira, aqui fora, pra dar uma refrescada. Pessoalentando fumaça. Pessoalentando fumaça. Ah, 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 hum, ah, hum, ah, hum, ah, hum, ah, hum. Minha, e ontem, é, a caixa tava secou, minha filha, eu tô molinhada, aqui, aqui ó. Nua, 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 tava difícil, minha filha, de tarde, três horas da tarde. Ai, que beleza. Ai, sim, nesse verão. Ui. Pano, sua boa melancia. Cuidado com essa peixeira, menina. Pra não fazer uma estripulia. Seja delicada. Eita, bocão. Gente, fiquei sabendo que disse que babu, tá tomando um corno do bofo, que ela tava afim. Diz que um corno, minha, que lembra uma gaia da... Menina, como é que tu aceita? Vem cá, menina. Ei, rainha. E aí, perfeita? Boa tarde. Boa tarde. Tá maravilhosa hoje. É disso. Hã? É disso. Olha como ela tá ousada, menina, com os pés, não. O que foi dela? Não, sabe? É normal, fada. É normal. Já almoçou, amiga? Já. Vem fazer companhia aí, Cuny. Ó, como ela é, gente. Vem, mulher. Eu não tô na vibe. Hã? Ai, menina. Comendo a melancia de gafo e faca. É mole. Sou fina, meu amor. Pra mim, povo, é fina o que a gente passa a vida toda com a melancia dando a boca. É assim, anã, anã. Então, pronto. Eu aguento, gente. Do nada. Mulher. Eu aguento com a melancia. Fazendo a fina, menina. Gente, vou fazer aqui um couro de perguntas. Mandem perguntas pra Babuzete e pra Neia. Façam perguntas bafônicas. Entendeu? Vamos ver o que que ela vai responder. Principalmente Babuzete. Babu, tô viciada em fazer sexo a cinco. KKK. O que eu faço? Morra. Mulher, Deus. Dê um conselho. Neia, você já fez beijo grego? Não. Nunca fez? Não. Eu tô fazendo pra... Hã? Eu não faço. Tem essa vontade de fazer, amiga? É, o que é isso? Porque eu nunca fiz. Tu já fez, Babu? Babu, como está a vida sexual? Não tá boa, não, né, Babuzete? Só? Conta? Vai, mulher. Como está a vida sexual? Como é que está a sua vida sexual? Como é que tá a tua? Minha vida sexual, posso falar. Tá tua, né? Como é que tá? A minha está ativíssima, graças a Deus. Oi, olha pra mim. A vida sexual tá bem ativa, né? E a tua, Babu? Ela não importa, a minha não explica a mim. Tá chorando de rir a menina. E a tua também, como é que tá? A minha não tá ativa, Babuzete. E a tua, como tá? Não sei, não posso explicar. Vem cá, como é que tá a vida sexual? Não posso explicar. Por quê? Por quê não? Babu, quer namorar comigo? KKKKK, diz aí. O que você tá perguntando? Não sei, que tu perguntou se você quer namorar com ele. Eu não, obrigado. Ele vai tomar detour. Por que essa revolta, mulher? Nem sei quem é, nem quero saber. Eita. Minas, essa é para as duas. Qual o local mais inusitado que você já fizeram coito? Já namoraram? Conta, né? Pra gente. Eu mesmo não sei. Um lugar assim, bem... Tipo assim... Oxe, mas eu fiquei com o fulano. Uma coisa bem... Eu mesmo vou falar, né? Bem diferente. Conta, onde já, né? Você vai com o poste. Oi? Você vai com o poste. Mentira, que babado. E tu, Babu? Desumado. Mas o que aí? É, tem um fogão com a marca Daco. Daco é bom. É, ótimo. Maravilhoso. Essa marca é uma delícia. A marca, né? É. Mas Daco é bom também. Dá a marca. Não sei. Babu, está ficando com algum boy? Ai, não vou. Posso falar minha visita. Eu já falei. Quem é? Não posso falar. Mas está ficando? Não. Dá só um spoiler. Não, não, não. Não está, né? Está sozinha. É a senhora. Rosete, você gosta mais dos coroas dos novinhos? E tu também está pegando quem? Estou indo na rua de três para também dizer que vai ser o que eu estou fazendo. Eu gosto de tanto tempo de Marcos. Novo, velho, coroa. Quem foi, tu? E não veio com ninguém. Mas a senhora gosta de quê? Não posso falar. Eu gosto de coroas. Como? Oxi, está surdo, hein? Oxi. Oi, ó. Engraçado. Então, eu gosto de coroas, mas tu só se apaixona pelos novinhos. Eu não, eu não gosto de ninguém. Inclusive aquele que tu ficou três dias sem comer. Eu mesmo não. Ficou sim. Eu contava com vocês uma vez. Babu se apaixonou por um... 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 Ficou três dias sem comer. Eu ia chorando. Essa mulher chorava. Mentira o quê? Eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Eu mesmo não. Você se chorava, minha filha. Ih, ela falou que foi mentira. Mentira não. Você ficou três dias sem comer. Chorando o tempo todo, minha filha. Bruta. Estou morando. Foi misericórdia. Foi esse macho, filha. Foi uma paixão na... Ela emagreceu. Gente, vocês precisavam ver. Ela ficou magra. Não comia, minha filha. Por causa do macho que eu estava falando aqui agora. Foi. Tira, né? Mentira. Aí foi ver a fome. Mentira o quê? Que tu ficou... Nem comia. O que é? Paga logo a conta. O que é isso, filha? É seteiro e só pagar cento e cinquenta, velho. E aí? Agora a mulher que vem... Olha como vem sorrindo, né, fofinha? Pófimia, fofinha. Pófimia, fofinha. Obrigado.